O GRANDE SUSTO Ah, nem acredito! Lá vem aquele boi! E agora? O que é que eu vou fazer? Que medo daquele boi! Eu não sei o que eu vou fazer! Eu não tenho aonde me esconder! Ah, já sei! Tive uma ideia! Vou me deitar bem aqui! Assim quando o boi chegar pertinho, vou dar um GRANDE SUSTO NELE! Nossa! Lá vem ele! Vou fingir que estou dormindo! Muuu! Essa garotinha parece estar dormindo! Vou verificar! Ai, que susto! Muuu! Eu vou embora daqui! Meninos! Venham! O boi já foi embora! Não se preocupem! Vamos brincar! Tchau! 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 Tchau 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 T Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.